Você precisa conhecer esse sapato lindo da Modari. Ele é ideal para diversas ocasiões. Possui um salto grosso e pequeno com relevos, palmilhas macias e confortáveis, cabedal arredondado e solado emborrachado para oferecer mais segurança. Olha a delicadeza que ele fica no pé. Tem na cor marinho e na cor preta.